Motoristas e moradores do maior condomínio de Campos, no bairro Parque Rodoviário, se queixam de um cruzamento que dificulta o trânsito lá no local. Acidentes e atropelamentos são frequentes. Eles esperam da Prefeitura uma solução com a instalação de um sinal. Veja aí. O bairro Parque Rodoviário em Campos cresce a cada dia. Novas construções se espalham. O trânsito é intenso. Parte da BR-101 corta o bairro, que registra um dos maiores congestionamentos da cidade. Neste trecho, os motoristas precisam ter mais paciência para ter acesso à rodovia e aos condomínios e residências que estão em volta. O cruzamento fica na Avenida Silvio Bastos Tavares. Tem que melhorar, botar a sinalização aí, né, meu irmão? Aqui é horrível, né? O trânsito aqui é intenso e não tem fiscalização nenhuma e fica difícil realmente para a gente trafegar por aqui. O perigo ameaça pedestres e ciclistas. Na última quarta-feira, Carlos José da Silva Santos, de 34 anos, morreu atropelado por um caminhão, quando guiava a sua bicicleta no local. Fiquei horrorizado quando vi o rapaz guniano embaixo do caminhão, ainda preso, indo no meio dos pneus. E esse risco é frequente? Esse risco é frequente aqui com a gente, para ciclista, para pedestre. Francis usa sempre a bicicleta, mas se sente inseguro com o trânsito assim. Já sofreu também algum acidente? Já, já. Inclusive de quase também ser atropelado. Por muita sorte não aconteceu isso. Neste condomínio em frente ao cruzamento moram mais de 4 mil pessoas. A síndica diz que há vários anos pede à prefeitura e a concessionária Autopista Fluminense providências para melhorias no trânsito que só tem piorado. Mas até agora nada foi resolvido. A nossa integridade física está cada dia mais vulnerável, porque eles não estão preocupados com as pessoas. Não estão preocupados com o cidadão, que paga seus impostos, que tem os seus direitos. Realmente o local que acontece bastante acidentes. Agora a concessionária informou em nota que está em análise na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, um projeto para ampliar a capacidade da via no trecho entre o Boulevard Shopping e o Trevo do Índio, transformando o acostamento da rodovia em faixa de rolamento para os veículos. Informou também que a solução definitiva para este trecho urbano será a construção do contorno de campos dos Goitacazes, que vai desviar o tráfego que passa pela área urbana. A obra está em fase de elaboração de projetos para ser realizada. A previsão de início, segundo a nota, é 2017. O trecho total do contorno de campos compreende entre Ibitioca, quilômetro 85, até Travessão, quilômetro 55. Já a prefeitura de campos não se pronunciou sobre o assunto. Mas de 2017 está muito longe ainda, a população vai sofrer com isso até lá.